Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e esse vídeo aqui na verdade é uma live, que é uma transmissão ao vivo que nós fazemos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira às nove e meia da manhã em ponto. Se você quiser nos acompanhar pelo Facebook, todas as manhãs, nove e meia, nós estamos ao vivo. Se você quiser fazer um pedido de oração, se você quiser apresentar uma situação que nós nos reunimos para orar, compartilhamos uma palavra rapidamente. Aliás, esse vídeo é uma das palavras que nós compartilhamos todas as manhãs. A palavra de Deus tem que ser pregada, vai ter que ser anunciada a tempo e a fora de tempo. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, compartilhando uma palavra, um pensamento, uma inspiração que Deus concede a nós. Deus está adiante de você, adiante dos seus problemas, adiante de todos os acontecimentos, não importa o que você esteja passando, atravessando, Deus está na frente disso que você está lidando. E Ele vai lhe dar um dia de vitória hoje, tão certo como o Senhor vive. E é para isso que nós estamos aqui todas as manhãs, profetizando vida, declarando vida e também orando. E você pode colocar um pedido de oração por alguém aqui embaixo nos comentários. E ao final desse compartilhamento nós oraremos juntos. Eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido, que é poder acordar bem, é poder ser usado pelo Senhor como instrumento de louvor para a Tua glória. Eu quero nesta manhã apresentar diante de Ti a cada irmão precioso, que a cada manhã está aqui conectado, dando um valor à Tua Palavra, considerando Jesus Cristo e a Palavra dEle. Eu quero apresentar esses irmãos diante de Ti e pedir a Tua graça, pedir ao Senhor que toque a vida deles durante todo esse dia, que o Senhor visite desafio que cada um tiver durante todo esse dia, concedendo-lhe vitória. E também aqueles irmãos que farão pedidos de oração aqui embaixo nos comentários, pedido por alguém, pedido por cura. Nós estaremos orando nesta manhã por cada um em nome de Jesus. Pai, agradecemos por mais uma manhã preparada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Às vezes você acha que Deus não está a par da situação que você está vivendo, que você está passando. Há as circunstâncias, leva você a não ver dessa maneira, mas você não pode caminhar por circunstâncias. Você precisa caminhar sobre a luz e a direção da Palavra de Deus, porque ela é verdadeira. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Tendo Ele falado, tendo Ele dito, Ele cumprirá o que Ele disse, o que Ele falou. A Palavra de Deus é aquilo que você tem para você se agarrar, se apegar em momentos de adversidade que você não sabe mais o que fazer. Então você precisa, de fato, de ter uma experiência com a veracidade, a autenticidade da Palavra de Deus. Então eu quero, nesta manhã, que você abra o seu coração para receber esta mensagem aqui. Em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu quero ler com você aqui, amém? E o tema dessa reflexão aqui, só para a gente ter uma nota, uma direção. É o Senhor Deus está na frente, está à nossa frente. Diz aqui, então, Hebreus 13, verso 5. Seja, vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Por quê? Porque Ele diz, o que é que Ele disse? Não te deixarei, não te desampararei. Agora olha o verso 6. Assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Por quê? Porque Ele disse, o que é que Ele disse? O Senhor disse para você dizer com ousadia, com confiança, que Ele é o teu ajudador e Ele estará com você. Não te deixará, não te desamparará. Amém? Então, nós podemos dizer aqui, Ele disse, Senhor, o Senhor disse que o Senhor é o meu ajudador. O Senhor estará comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o Deus que lutará minhas guerras e irá à nossa frente. Então, eu declaro nesta manhã que tu és o meu ajudador, tu és o meu escudo e o Senhor estará à nossa frente. Então, ouse dizer o quê? O que Ele disse. É o que está escrito aqui em Hebreus 13, versículos 5 e 6. Agora veja, Deus realmente está à nossa frente o tempo todo, o tempo inteiro. O Senhor sempre irá diante de você, não te deixará, não te desamparará, nem te deixará você sozinho. Agora Ele diz, não temas e nem te espantes. Essa é a ordem da sua palavra. Amém? Às vezes, nos momentos de adversidade, você relativiza essas verdades. Mas o fato de você, eventualmente, relativizar essas verdades, isso não faz com que elas deixem de ser verdade. Amém? Agora eu quero encorajar-lhe esta manhã a declarar essas verdades. Aplicar essas verdades em cima dos seus problemas, em cima dos seus desafios. Porque maior é Deus que está contigo, que está com você o tempo todo. Amém, meu amado? Eu queria ler com você aqui, três versículos poderosos aqui no Salmo 46, versículo 9 ao 11. Olhe que do 9 ao 11. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Porém, parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É que o Senhor está dizendo que Ele vai na sua frente, que Ele vai fazer cessar as guerras, que Ele vai quebrar o arco. Isso fala sobre barreira que o inimigo coloca diante de você, para que você não avance, para que você pare. No meio do caminho, o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Se tiver exército, se tiver as guerras, eu vou derrubar os exércitos, vou cessar as guerras e eu estarei contigo. Palavra maravilhosa. Esse é o nosso Deus, Ele além de estar à nossa frente, Ele fará cessar as guerras, Ele quebrará os escudos e Ele lhe dará vitória. Ele está prometendo aqui na palavra, meu amado irmão. Coloque a sua vida e o teu coração sob o comando e a influência dessa palavra nesta manhã. Porque o seu milagre está mais perto de você do que você possa imaginar. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor faz cessar as guerras, Ele é poderoso para te livrar e para te proteger. Deus fará isso tão certo como esse dia amanheceu lindo e belo que o Senhor fez para nós. Amém, meus amados irmãos? E Ele diz isso aqui também, em Deuteronômio 31, verso 8. Ele diz assim, O Senhor, quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e não te atemorizes. Não é uma palavra linda essa aqui, é uma palavra excepcional, Ele está com você. Pegue essa palavra, o dia que você acordar meio desanimado, meio para baixo, Coloque diante do Senhor suas lutas e descanse nele. Apresente a Ele suas queixas, seu coração, coloque a sua alma desluda na presença do Senhor e confie nele e você verá os inimigos caindo por terra e a vitória à vida em tua direção. Em nome de Jesus, basta você lembrar de todas as lutas e guerras e batalhas e controvérsias que você teve na sua vida e Deus te cuidou de você em todas elas, Deus cuidou de nós, Deus nos protegeu em todas elas, Deus é poderoso para derrubar todas as barreiras e dar vitória a você. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Como eu creio nessas verdades? Amém. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, poderoso, não importa a luta ou a batalha que você possa atravessar, Ele estará na nossa frente, Ele sempre estará conosco. Se uma porta se fecha, outra porta vai se abrir, essa é a sua perspectiva, senão você vai naufragar na fé, se você não vê a vida com esse ângulo, se você não avaliar as adversidades com essa perspectiva, certamente você terá grandes desafios. Às vezes um momento de angústia, de sofrimento, de choro, de lágrima, parece que você está sozinho, parece que Deus te deixou largado ali, mas a Bíblia diz que Deus está triste junto com você naquele momento que você está triste. Pastor, isso é verdade? É verdade. Quando você está chateado, angustiado, você não está legal, a Bíblia diz que o Senhor está ali junto com você naquele ambiente, naquele momento, sofrendo com você. É óbvio que há os sofrimentos silenciosos, existem lágrimas silenciosas que ninguém vê, só você e Deus sabem desse choro interior, é as lágrimas internas, silenciosa, e parece que você está sozinho nesses momentos, não está. O Senhor está contigo, o Senhor está com você, em todo o tempo, Ele te dará socorro, Ele te dará vitória. Amém? Ele diz aqui, eu não vou abrir, você pode abrir na sua casa, está no Isaías 63, 9, que diz que Deus em toda angústia, Ele foi angustiado. Eu li isso hoje, em toda angústia, Ele foi angustiado. Ou seja, Ele sofre com você nesses momentos. A Bíblia diz que toda vez que Israel sofreu, Deus estava sofrendo junto com aquele povo. Toda vez que Israel estava sendo afligido, Israel estava sendo oprimido, o Senhor estava junto com Ele, naquele sofrimento, naquela angústia. Assim é o Senhor conosco, não nos deixará, não nos desamparará, nunca. Todas as vezes que Israel foi afligido, ali estava Deus com eles. Em cada luta, Ele está nos ensinando a correr para Ele, a correr para a cruz, a nos prostrar de Ele e clamar a Ele o seu socorro. Amém, meu irmão? Deus sofre quando a gente sofre. Você lembra da passagem de Lázaro, lá em João capítulo 11? Que Jesus chorou, quando Ele viu Marta, Maria, Ele viu aquele ambiente ali de tristeza. E Lázaro tinha acabado de morrer. A Bíblia diz que Lázaro, Ele amava muito. E Jesus chora também naquele ambiente. Jesus, Ele se envolve naquele ambiente, Ele chora junto, Ele sofre junto com aquele povo, por conta da perda de Lázaro. Você não conhece essa passagem em João 11? Isso mostra claramente aqui, Isaías também diz, Isaías 63, 9, que Ele está conosco nesses momentos. E Ele nos dará vitória e nos levantará, nos erguerá e você caminhará para a frente no nome de Jesus. Cada luta, Ele está nos ensinando a correr para Ele, a depender dEle, a tomar a nossa cruz e a clamar por Ele. Ele, nesses dias, estará conosco. E eu queria lhe dar uma palavra profética nesta manhã. Essa palavra, eu quero que você guarde ela. No dia da sua tristeza, do abatimento, daquele dia que você não sabe mais nem o que fazer mais da sua vida. Eu quero lhe dizer que esse dia é o dia que Deus está mais perto de você do que você possa imaginar. A palavra diz várias vezes, você pode procurar aí no Google, procura na sua Bíblia, procura aí no seu aplicativo, que é o dia da angústia que Deus se apresenta. Tem vários reciclos, em provérbio, no livro dos Salmos, muitas passagens, dizendo isso. No dia da minha angústia, clamei ao Senhor. No dia da minha tristeza, eu chamei o Senhor, clamei o Seu nome, Ele ouviu a minha voz, o meu clamor, Ele veio e me assistiu neste momento. Você vai ver isso o tempo inteiro na palavra, em cima dessas verdades de Deus. Eu quero lhe deixar uma palavra nesta manhã, no dia da angústia e do abatimento. É o dia que você pode ter certeza que você vai clamar e Deus ouvirá o seu clamor. E para isso eu escolhi uma passagem só, mas tem N passagens, um provérbio, principalmente no Salmo. Salmista, não, Salmo de Azaf, Salmo de Davi, todos eles contêm muitas promessas. Dizendo isso, que Deus estará com você, Deus estará conosco. Segundo a Samuel 22, 7. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, sim, ao meu Deus. Clamei do Seu templo, ouviu Ele a minha voz e o meu clamor chegou aos Seus ouvidos. Ele está dizendo que teve uma experiência poderosa no dia da sua angústia. Ele invocou o Senhor, Ele chamou o Seu nome e Ele veio prontamente e lhe socorreu. Assim será com você nesse dia, em nome do Senhor Jesus. E esse dia é um dia maravilhoso, é um dia de milagre na sua vida. Meu querido irmão, levante a sua cabeça, se erga, porque o Senhor é poderoso para te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Você pode crer nessa palavra aqui e colocar o teu coração, a tua confiança sobre essa palavra? Eu sou em vocês. Deus te guarde no nome de Jesus. Se de alguma maneira, de alguma forma, você foi tocado por essa palavra, se Deus abençoou você, por gentileza, se inscreva no canal. Deixe aquele like e também ajuda uma mensagem como essa chegar a outro. Também não se esqueça de ativar esse sininho, porque assim o YouTube mandará uma notificação. Todas as vezes que houver um vídeo novo, o YouTube irá avisar você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. No nome de Jesus. E nós nos veremos no próximo vídeo.